Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Fábio Júnior Alves, o mestre do 360 e hoje a gente vai mostrar para vocês um jogo bem legal, o Unshare Wars, um jogo da OZWE, é uma produtora de games muito bacana para o Samsung Gear VR e espero que vocês gostem, deixem seus comentários aí e vamos mostrar o gameplay desse jogo. Unshare Wars da OZWE, beleza, vou botar aqui meu Gear VR para a gente começar a nossa experiência, para quem não conhece ainda o aparelho Gear VR, o aparelho de realidade virtual da Samsung, eu tenho um vídeo aqui no canal que mostra tudo sobre esse aparelho, Então o Unshare Wars já está aqui, ele é o jogo que eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar onde é que ele fica, ele fica aqui, se você for na loja em todos, você vai encontrar ele aqui na... É um dos aplicativos que tem, então aqui está ele, então aqui está o resumo do, né, como é que fala, fala sobre o jogo e tudo, então é bem legal, vamos iniciar ele aqui, eu poderia ter iniciado lá na tela inicial também. O legal é que quando a gente começa, olha só, o jogo já está traduzido para português, então ele começa contando a história aqui da simulação e a gente está no universo, com uns asteroides aqui, umas pedras que são perigosas, olha só, que incrível. A realidade é fantástica, a gente tem a impressão que a gente está mesmo no lugar, viajando, flutuando no universo e a gente vai chegando perto disso que é um portal gigante que vença a luz e Nergal morra, né, vamos no seminário com o Nergal, é muito legal a história. Então aqui no jogo, olha só, que incrível o portal, é muito perfeito, aqui a gente pode jogar solitário, pode jogar online com vários jogadores, aqui tem as configurações, eu vou jogar solitário aqui só para mostrar para vocês como é que é. É só clicar no touchpad aqui, então a gente só usa o touchpad, não precisa usar controles, essas nem nada, é bem simples. Já vamos iniciar, olha só, começamos a nossa nave espacial e é só apertar aqui no touchpad e começar a atirar, aqui tem inimigo, já matei um inimigo. Esses portais aqui, onde é que os inimigos vêm, a gente não pode acertar eles, aqui tem o navio de batalha, olha aqui, mais inimigo. Uau, 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 essas pedras aqui são incríveis, a gente está muito, aqui, matei um, uau. Olha só, a gente vai passar aqui, para a próxima nave mãe, a gente tem kit de reparação para quando você levar tiros, vir para cá recuperar. E a gente tem aqui também, mais kit, aqui tem mísseis, acabei de pegar mísseis, um míssel, para jogar o míssel é só deslizar o dedo no touchpad. Uau, que coisa, olha, ah, está mentirante, olha, vamos soltar o míssel aqui, míssel, míssel, haha, aqui, ah, terminou minha munição. Só tem mais um míssel, deixa eu ver, aqui, peguei um míssel, aqui no lado a gente vê, essa, tem uma, uma, um sinal, ó, soltei um míssel no cara, os míssel são teleguiados, são muito bons. Aqui a gente consegue ver uma marquinha vermelha no lado, aqui, ah, terminou meus míssel, terminou meus teleguiados, minha munição, aqui munição, acabei de pegar munição de novo, kit de reparação, sempre muito bom, vamos circular essa pedra, aqui. Uau, vamos lá, morrão, já estou destruindo eles aqui, aqui, mais munição, tem que cuidar, porque a munição aqui é pouca, acabei de matar mais um, e aqui a gente vai seguindo essa, tem uma, aqui, aqui tem uma marca vermelha, que vai mostrando, que vai mostrando, bem no cantinho aqui, vai mostrando a direção para onde estão os inimigos, ó, uau, ó, mais munições, vamos pegar a munição primeiro, uou, é só movimentar e passar o, passar por cima das munições que a gente já consegue pegá-las. Esse aqui quase que pude botar nele, olha só, é muito legal, dá passar horas jogando isso aqui, é muito legal, um dos melhores jogos que a realidade virtual, olha, é muito bacana, a gente fica transportado diretamente lá mesmo para, as naves são muito bem feitas, a gente tem a impressão nítida de que, aqui, soltei mais um míssel, e que nós estamos lá mesmo, é a inversão total. Ah, terminou a minha, uuuh, terminou aqui minha munição, aqui, vou pegar mais míssel, mais míssel, eu sou de ataque, kit de reparação, muito importante, não tenho mais munição, mas eu tenho míssel, achou que eu estava protegido, tinha um míssel, míssel que é ligado, é tudo de bom, kit de reparação, munição que é bom ou nada, né, míssel, aqui, munições, urro, beleza, vamos lá pessoal, onde é que estão, onde é que estão meus inimigos, aqui, munição, 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 isso é bom, perdi a munição aqui, estou sendo munição de novo, pelo menos eu tenho meus mísseis, munição, são bons pra caramba, ah, bati numa pedra, bati num meteoro aqui, olha só pessoal, aqui mostra, olha só, minha classificação mundial, eu estou no número 4354 no mundo, matei 26 inimigos, e estou sob um tiro cruzado aqui, pessoal, acho que eu estou vivo aqui, não está tirando inimigo que nem doido, né, opa, está aqui, beleza pessoal, esse foi o Unshare Wars, um jogo bem legal, então curtam o canal, compartilhem esse vídeo, e sempre que quiserem que eu teste um jogo novo, é só pedir aqui nos comentários, vão falando o que vocês querem que eu mostre aqui, a gente vai fazendo vários gameplays, tá ok, até o próximo vídeo, valeu!